Fala galera, eu sou Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal. E mano, saiu a nova grande atualização do Warzone Mobile, que é grande na teoria, mas a gente vai ver no vídeo de hoje se também é grande na prática, pelo menos aqui no iOS. Eu já vi gameplays de amigos que tem iPad, enfim, que tem dispositivo iOS, e o jogo tá na mesma. Mas de qualquer maneira, a gente vai conferir agora no Android, tá? Já deixa o like, e se você quiser conferir também no celular Android de vocês, baixem o Gear Up Booster, cara. Que é basicamente um aplicativo que te conecta ao servidor do Chile. Basicamente é o único servidor mais próximo da gente disponível no momento, e é de graça, tá? Então baixem o Gear Up Booster, o link vai ser o primeiro aqui abaixo na descrição, pra vocês se conectarem ao servidor na América Latina e tentarem aí jogar o Warzone Mobile no celular de vocês. A gente tem uma nova interface aqui do Battle Pass, tá? Do passe de batalha. É uma nova interface, uma interface melhor do que tava sendo a interface anterior. Porém, poxa, se vocês verem aqui nas configurações, gráficos ainda tá bloqueado, tá? E quando eu falo que configurações gráficas tá bloqueado, galera, pensa que eu tô falando de gráfico. Galera, eu tô cagando pro gráfico. É claro, que é importante também, olha esse personagem aqui, o bicho não tem nem olho. Misericórdia! Então assim, tá feio pra caramba, mas eu não tô nem entrando no mérito do gráfico. Eu quero que essa aba de gráficos fique desbloqueada, porque dentro da aba de gráfico tem a aba de FOV, tem a parte de frame rate, que pra mim eu quero rodar o jogo a 60 FPS, e ainda tá bloqueado. É pra isso que eu quero o desbloqueio da aba de gráficos. Mas de qualquer maneira, bora aqui no Battle Royale, uma partida de trio mesmo, tanto faz. Só pra ver como é que tá o gráfico, o desempenho e muito mais, né, aqui no Android. Bora lá. Bora lá, rapaziada. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, tá? Eu tive que distanciar um pouco o microfone, eu aumentei um pouco o ganho pra vocês continuarem me ouvindo perfeitamente. Só diminui um pouco o volume, porque, poxa, o áudio do jogo continua uma porcaria, né? Mas, cara, te falar, eu não sei se é impressão minha, tá? Mas o gráfico me parece levemente superior. Tipo assim, levemente. Não é coisa tão perceptível não, tá? Mas bora lá, ó. Quero chegar lá no chão pra mostrar pra vocês. É porque eu tava no lobby, tá ligado? Percebi isso no lobby e tal. Mas bora chegar aqui no chão, que aí eu falo com mais detalhe, né? Bora lá, ó. Vou pegar só um arminho aqui, pra poder garantir, né? Deixa eu só soltar o celular aqui do bagulho, mas enfim. Consegui uma arminha e bora lá, ó. Aqui tá o gráfico do jogo, né? Tipo assim, algumas coisas do HUD foi mudado, tá ligado? Deixa eu só alterar aqui rapidão com vocês. Pronto. Ó, vamos... Ih, caramba. Deixa eu ver. Mas enfim, ó. Olha como é que tá o serrilhado e tudo mais, tá? Não sei se é impressão minha, cara. Mas o gráfico me parece levemente superior. É que, tipo assim, é um negócio que sai do muito ruim e fica no ruim, tá ligado? Não é que sai do muito ruim e vai pro bom. Então, né, eu não sei exatamente. Mas me parece um pouquinho de nada melhor, mais definido. Tá ligado? Não é que tá nem melhor, é que tá menos pior, tá ligado? É basicamente isso aí, tá? Depois eu quero que vocês comentem aí embaixo, cara, o celular que vocês usam pra jogar e como é que o jogo tá rodando no celular de vocês, tá? Porque é muito importante pra gente meio que fazer uma média, né? Porque, tipo assim, o meu celular é um Lenovo Legion Y90. Ele tem Snapdragon 8G1, 12GB de RAM e tudo mais. Só que eu quero saber os requisitos que os celulares de vocês têm pra gente meio que ter essa média, né? Que às vezes pode ser que esteja rodando mal no meu celular, que é bom, né? Mas pode ser que o de vocês talvez seja tão bom quanto esteja melhor. Porque tem toda essa questão de compatibilidade também, tá ligado? Pode ser que o de vocês tem um processador mais leve. Eu já vi muita gente comentar, ah, eu tenho o Snapdragon 870 e tá rodando dessa maneira. Pode ser que isso aconteça também, né? Então é bom que a gente já cria uma média, mais ou menos. Vou aproveitar que tem carro ali, vou até aumentar o volume um pouco. Pra gente dar uma passeada pelo mapa. Só pegar o loadout, cara. Nem sei se eu preparei loadout, na verdade, mas tudo bem, né? Deu aquela lagadinha de leve. Ah, tá preparadinha assim. Ó o som bugado. É aquela coisa, cara. É o que eu já falei com vocês. Estou usando a placa de captura pra poder gravar. Então o desempenho que vocês estão vendo aqui do meu celular é o desempenho que tá sendo apenas o jogo, tá? Não é a gravação também. Já que eu tô gravando com a placa de captura. O som bugado, como sempre, né? É um bug que tá presente aqui no meu celular desde sempre. Até diminui um pouco o volume, cara. Senão vocês não vão nem me escutar direito. Mas enfim, ó. Só peguei o carro pra poder dar uma passeada e ver se não era impressão minha, né? Que às vezes parece que é impressão minha, cara. Essa questão do gráfico tem melhorado suavemente. Aí eu tô de sacanagem também, né? Sensibilidade. Um cocô. Não mexi. Não morre, cara. Não morre. Ai, ai. Aí eu tô lascado, né? Ué. Beleza, pão. Que cara que tem cara de tudo que eu canto? Ué, ainda matei o maluco lá, maluco. Não foi nem intencional, tá ligado? Matei o maluco. Aparentemente eu joguei uma mina? Era uma mina? Não faço ideia. Mas enfim. E desculpa aí, rapaziada. Porque tipo assim, eu botei a Handicam, cara. Só que eu não consigo ficar aqui com a mão no lugar, tá ligado? Por causa do giroscópio. Dá pra vocês verem como é que tá o desempenho, né? Não apenas relacionado a taxa de FPS, mas também em relação a gráfico. Em relação ao som do jogo, que cara, continua bugado. Cara, é aquela coisa, cara. Olha o carro. O carro meio amigo. Tá tenso o negócio, tá? E tipo assim, renderização, cara. Esquece, tá? Olha as coisas que tão lá. Completamente mal definidas. Isso e aquilo. O bagulho tá sinistro, né? Mas é como eu falei pra vocês, cara. Eu não tô nem me preocupando com gráfico. A minha preocupação maior aqui, cara. É taxa de FPS, cara. Porque se o jogo for lançado realmente em novembro, irmão. Se é lançado em novembro nessas condições aqui, o negócio é meio tenso, né? Ó. Dá uma rodadinha aqui pra vocês verem como é que tá funcionando. Também que aqui não tem mais lugar pra sair, né? Mas, cara, eu já vou até sair aqui do Battle Royale e mostrar pra vocês o desempenho lá no multiplayer. Vai que chegou o mapa aí, o asilo, né? Bora lá. E vamos lá, rapaziada. Multiplayer, modo domination, tá? Não consegui entrar no mapa novo. Se é que o mapa novo tá disponível aqui, né? Pra quem não tá ligado, eu já fiz um vídeo recentemente falando que o mapa é o asilo. Meio que tinha vazado no jogo, né? Eita. Só tô vendo os laser passar. Tá, poxa, mano. Tô vendo o laser passar, cara. Mas, enfim, né? Ó o som bugado. Meu amigo do céu. Mas, enfim, como eu tava falando, vazou, o mapa é o asilo, tá ligado? Pra algumas pessoas, algumas pessoas conseguiram jogar o jogo, nesse modo, no caso, né? E, depois o mapa ficou bloqueado. Ou seja, o mapa tava adicionado no jogo, porém, não foi intencional do mapa ficar desbloqueado pra alguém jogar. Tá ligado? Então, assim, o mapa tá aqui. Os rumores indicavam que o mapa ficaria disponível nessa nova versão, né? Já que, né, provavelmente esse era o intuito, né? Deixar o mapa bloqueado. Achei que tinha cara aqui. Deixar o mapa bloqueado até que... E atenção, como é que fica? Ah! Ai, que susto. É amigo, cara. É meu amigo. Pega, caramba. Meu Deus, não quer pegar arma. Não quer pegar, cara. Ah, não quer pegar. Beleza, né? Será que o jogo é bugado? Tem cara a pena. Tá correndo, tá correndo. Vai, 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 vai. Enxerga a pinha, enxerga a pinha. O problema... Que susto. Pega a arma, irmão! Pior que eu já tô com arma. Ó, mostra que eu tô com arma, mas eu tô com... Olha que piante, cara. Olha aqui. Ó. Tô com arma, beleza? Aqui, ó. Ó lá. Mostra que eu tô com arma, mas eu tô de pistola. É bom isso aparecer, porque, poxa... É bom que vocês veem, né? Que não é choradeira. Mas, enfim, né? O... A interface, cara... Do HUD e tudo mais, mudou, tá ligado? Então, assim... Vocês vão ver que meu botão de... De usar a injeção... De usar a injeção... Tá cá embaixo, cara. No canto esquerdo, sendo que não era aí, tá ligado? Tô todo bugado. Tô todo bugado. Mudou muita coisa. Eita! Não sei. Não tô ouvindo o passo. Não tô ouvindo nada. Aqui. Ah, cara. Aí, velho. Aí me ferra, pô. Aí me ferra. Como o som tá estourado, né? Bug do jogo. Até baixar um pouco o volume. É... Eu não consigo saber de onde tá vindo o tiro, tá ligado? Não consigo saber a direção. Então, já anota aí mais um bug, né? Além do... Do barulho, né? Além do som bugado pra caramba. Não tô entrando em mérito de gráfico, tá, rapaziada? Tô entrando no mérito aqui de bug, tá? Além do... Do áudio bugado. Eu pego a arma. Mostra que eu tô com a arma. Sendo que eu tô com a pistola. Agora imagina aí que eu imagino... Imagina aí que eu acredito que é a arma. Quando, na verdade, não é. Ó, não tá pegando a arma. Tá vendo? Não tá pegando. Aí já era. Mas, enfim. Eu clico pra poder pegar a arma. A arma não pega. Às vezes aparece que eu tô com a arma e eu não tô com a arma. Então, meu amigo, o bagulho tá tenso. Fora o fato do Rudy ter sido meio que pré-reiniciado. Vai, ainda ganhamos. Eu não vou nem entrar no mérito do Rudy também. Porque tem jogos que quando atualiza o Rudy reinicia completamente. Aqui só reiniciou um pouco, né? Mas, enfim. É assim que o jogo tá atualmente, tá? Pelo menos tá, entre aspas, vai estável a 30 FPS. São raros os momentos que caem. Quando cai é pra 28, pra 27 e tudo mais. Então, nesse aspecto, pelo menos, tá razoável. Ó, a temperatura também. Ó, 40 graus. É. 40 graus, né? Mas, enfim. Esse é o mais um vídeo do canal. Eu espero que tenham gostado. Se gostou e se quiser tentar jogar o link do Gear Up Booster, o link do jogo. E o tutorial que eu fiz em shorts vai tá aqui abaixo na descrição pra vocês olharem como que baixa, como que uso o Gear Up Booster e muito mais, tá? Mas isso aí. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu.